e hoje eu trago para vocês duas ideias incríveis usando esses galões de amaciante ou de água sanitária se gostar do vídeo pessoal curta comente compartilhe e ative o sininho de notificações porque todos os dias eu estou postando dois vídeos tá pessoal um de manhã e outra à noite então já se inscreve e ative esse sininho para você receber tudo que eu posto por aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que você achou das ideias? Gostou? Então por favor comente o que você achou, compartilhe se você puder e ative o sininho em todas, porque todo dia dois vídeos novos, um de manhã e outro à noite. Beijo meus amores!